Pessoal, bom dia! Neste domingo a gente vai dar uma opção para o pessoal de Jales, do estado de São Paulo, do Brasil Vim conhecer um lugar muito bacana, é uma rodovia vicinal que liga Santa Fé do Sul a Santa Clara do Oeste No estado de São Paulo, obviamente, pertinho de Jales, né? E as pessoas podem desfrutar de uma manhã legal, chamado Café na Roça Foi um empresário de Santa Fé do Sul, né? Que fez essa modificação na propriedade E as pessoas podem ser recepcionadas no Café na Roça Daqui a pouquinho você vai ver o que é que tem ali, o que te espera Mas o lugar é incrível, muito bacana, né? Para você se sentir pertinho da roça Olha aí, Café na Roça A nossa esquerda, a gente vê todo o estacionamento, né? Os veículos entram aqui, são guardados com toda a segurança A gente veio de moto, tá aí, ó E lá ao fundo, né? Você pode desfrutar, faz parte do pacote que você paga, faz a sua reserva Daqui a pouquinho eu passo o telefone As pessoas podem andar de cavalo, tá? Pode desfrutar lá E aqui, a gente vai conhecer um pouco do Café que te espera E a gente vem nessa manhã de domingo A entrada principal aqui Muito legal Aqui alguns efeitos, né? Para o pessoal desfrutar A parte de baixo tem o Pesque Salt Onde o visitante pode vir aqui Desfrutar, passar o dia todo E ali o Café da Manhã Você vai ver que legal, o Café da Manhã Servido das sete e meia até as onze e meia da manhã Você come à vontade, né? E vamos conhecer essa maravilha, essa opção que tem aqui Que é a família da gente Você vai ver um sistema de café legal Que eles bolaram aqui Uma pessoa vem aqui na mesa Tem aqui o cafezinho quadro na hora Vamos conhecer um pouco da mesa Do Café da Roça, olha só Olha que mesa maravilhosa, né? Você pode desfrutar disso Das sete e meia até as onze e meia da manhã É uma das proprietárias E o telefone para você poder fazer sua reserva Anote aí É 17991956517 Esse é o Café da Roça Aqui em Santa Fé do Sul Um abração